Vamos jogar videogame, vamos contra-atacar os inimigos, vamos upar e inventar o chefão Vamos à busca, vamos à briga, vamos abrir o baú de jogos E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Trove E no vídeo de hoje a gente vai jogar com a nova classe, o Clonomancer, e explicar as habilidades dele Vamos lá, vamos começar Tá vendo essa aura dourada que tá em volta de mim? É a habilidade passiva Ela é ativada depois que você perde 50% da sua vida E o que ela serve, André? É uma barreira que ela vai absorver o dano dos inimigos E o tanto que ela absorve é baseado no tanto que você tem de vida Então quanto mais você tem de vida, mais dano você vai absorver dos inimigos, beleza? Então ela é ativada depois que você perde 50% da sua vida Certo? Vamos lá pro botão direito aqui do mouse Você vai soltar essa florzinha, tá vendo? E ela vai começar a girar e atacar os inimigos Então você pode soltar uma, duas, três Pera aí, quebrou uma, pera aí, deixa ela sumir Aí eu vou soltar tudo de uma vez pra ver Pera aí, vai, vai, vai Some logo, aí Vai, some Uma, duas, três, quatro, cinco e seis É, seis mesmo Você pode, acho que jogar seis É, é, dessas daqui Que ela vai ficar girando e atacando os inimigos, beleza? Apertando um Você vai jogar essa pétala aqui, ó Que você pode ficar dando ataque nela pra ela crescer mais rápido Ela vai explodir e vai encher a sua vida e a vida dos seus parceiros que tiver em volta Beleza? Então, ó Você pode jogar duas Três Você pode jogar quatro Vamos lá, vamos lá, magia Sobe Cinco E Seis Vamos ver Acho que o máximo é seis É, o máximo é seis também, ó Então você pode jogar Aí, você que você quiser, é, bater nela Nossa, agora explodiu tudo, né? Então, se você quiser bater nela pra crescer mais rápido, ó Aí ela vai explodir mais rápido Se não, você deixa ela aí, ela vai demorar Mas ela vai crescendo aos pouquinhos, beleza? Então, aí tá a dica Esse é o ataque básico dela, né? Tá tirando rápido pra caramba Fazer uma metralhadora, tá vendo? Tá rápido, né? Parece mais sede, mais sede não Uma, uma fire atacando Taca rápido E vamos pra habilidade, é, ultimate dela Digamos assim, o dois aqui, ó Você aperta Ela vai começar a soltar sozinha É várias dessas flores que eu mostrei pra você É a flor de cura e a flor que ataca, beleza? Uma coisa que eu achei que eles iam ter mudado É a cor da flor, tá vendo? As duas são rosas Bem, eles podiam colocar, tipo, uma vermelha Uma azul Ou deixa uma rosa e uma azul, tá ligado? Pra diferenciar Porque no meio da batalha Você não vê qual que é a flor Que é Que tá atacando Qual que é a que cura Então fica meio confuso, beleza? Vamos lá, então Essas são as habilidades do Do Clonomancer Então vamos lá Vamos jogar aqui com ele Vamos fazer essa dungeon aqui de três estrelas Pra começar, pra aquecer Vamos lá Vamos lá, deixa eu ver Se travar um pouquinho o vídeo É porque de atualização Trove fica aquela beleza, né? Mas Até que hoje não tá tão Com problema, assim Não tá tanto problemático, né? Mas tem dia que, olha Claro que eu vou usar o meu Super Strike aqui Pra arrancar dano maldito dele Vamos soltar as florzinhas aqui Que gira Vamos lá Matou todo mundo Toma mais uma aqui Mais uma poçãozinha E já foi Beleza, já tô no nível 20 Farmei rapidinho aqui com ela Cara, quando você tem essa poção Que eu já mostrei no vídeo Revenante E esse emblema, cara Você faz rapidinho as dungeons Você consegue farmar aí Bastante dinheiro e tal Rapidão, beleza? Só fazendo dungeon Deixa eu ver Aqui, beleza Como que eu farmo dinheiro, André? Vai fazendo Item shadow E vai quebrando E vendendo os fragmentos Tá ligado? Tipo fragmento 2, 3, 4, 5 Tanto faz Vai vendendo que você consegue Bastante dinheiro Na loja, né? No mercado Apertando U Vamos lá Vamos enfrentar já o boss aqui Vamos lá Pode não Vamos soltar o 2 agora O FPS vai pra casa do caramba Soltei um monte de flor aqui, ó Vamos lá Morra, 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 morra Morra, morra Pronto Estourou já Deixa eu ver O que que estourou aqui Ah, o meu tome Lendara do Dragãozinho aqui Do Dragon Coin Deixa eu colocar agora O do olho Beleza Um item shadow Pra coleção Vamos estourar o balzinho aqui Aí Então não tem muito segredo, cara Se você estiver jogando em grupo Você fica apertando 1 Pra você Colocar essas plantinhas E curar seus amigos, né? Serve mais pro Pra shadow tower Que aqui você nem precisa E quando você estiver Mais sozinho aqui Que você estiver farmando Assim com ele Tiver o pano Usa mais o botão direito Aqui do mouse Que você Que é o M2 Que tá mostrando ali embaixo Que você vai dar bastante dano Dos inimigos Beleza? Foi assim que eu upei Fácil pro 20 Vamos pra próxima dungeon Aqui Já tá aqui o bichinho Vamos lá Joga um monte Aqui assim, ó Joga embaixo dele Esse bicho é chato Ele não segue do caminho Aí vai ficar girando nele Ó a vida do bicho Ó que beleza E você vai batendo Pra ajudar As suas plantinhas ali Beleza Nada demais E tem uns Zoados Que apareceu ali Vamos pra mais uma dungeon Aqui, ó Vamos lá Então, cara Essa classe aqui Até que eu gostei Eu pensei que ia ser pior Sinceramente Eu pensei que ia ser uma classe Meio merda Mas Até que me surpreendeu, cara Até que eu gostei dela Dá pra brincar Então vamos lá Vamos descer aqui Fazer mais uma dungeon Vamos lá Aí Solta aqui os bichinhos Soltou dois Pra ferrar o FPS Aí Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Já era, ó Que coisa fácil, ó Classe de suporte Suporte o caramba, filho Mata tudo O dano Ela ataca muito rápido E o dano que ela tira Aqui, lógico Consula strike, né Se você tiver aquela combinação Mata rapidinho Então Dá pra você Curar seus inimigos E ficar de suporte E atacar também Pra ajudar no dano Nem que seja um pouco Então É uma boa combinação Até que eu gostei Dessa classe Vamos lá Primeira classe Digamos Suporte do jogo Que tem as habilidades Voltadas pra Pra ajudar os outros Vamos lá Tomar uma poçãozinha Aqui, ó Ó a velocidade Que ela ataca, ó Ó, esse aqui já morreu Vamos matar essa outra Fadinha aqui, ó Pode não Pode não Pode não Morreu também Toma mais uma poçãozinha Pra tirar só dano crítico Ó, que coisa beleza Ó, ó Que belezinha Aí fala Ah, você não vai morrer rápido Então vamos jogar essas plantinhas aqui, ó Jogar amor em você, ó Toma planta aí, ó Já era Morreu Então tá facinho Da gente Morrer O emblema, né A poção nem é tanto Mas o O emblema é um pouquinho caro Então depois que você conseguir isso daqui Cara, o jogo vai ficar Tipo, muito mais fácil Então vai upando Vai se divertindo com o jogo E não tenha pressa Não tenha pressa Vai aprendendo A jogar o jogo aos pouquinhos Depois você vai Atrás dessas coisas mais avançadas Beleza? É uma dica que eu dou aí Senão você vai perder A graça do jogo Em uma semana, cara Porque aí você Já tá tudo É... Forte Não sei o que tem Aí, cara Pra que jogar, né Fica sem graça E eu mesmo No Trove aqui Virei colecionador Porque Não tem mais nada Vem fazer, tá ligado? Só fico catando item É... Tipo, item que eu nem vou usar Tipo É... Dance Pad Que eu nem gosto Só tenho pra... Pra pegar Master Quer ver? Deixa eu ver o Master que eu tô Master Vamos lá Tô no... 306, ó E 71 de XP Entendeu? Então... Tipo, você vira colecionador, cara Tem quase tudo da loja já Vamos lá Vamos lá, vamos lá Você perde a graça de jogar Muito fácil, cara Depois que você fez o seu primeiro set Radiante E conseguiu a poção E o emblema Deu o Surstrack Lá, cara Já era Tipo, o jogo Você já finalizou o jogo, tá ligado? Por enquanto Não tem mais desafio, né? Por enquanto, né? Vamos saber Mais pra frente Vamos fazer mais essas duas dungeons aqui E já vamos parar Beleza? Deixa eu ver Ah não, essa dungeon aqui é um saco pra descer Vamos fazer só aquela da frente ali Essa aí tem 20 inimigos E é um saco pra descer Vamos passar reto Esse orb aqui Gostei pra caramba, cara Tomara que eles dansem de outras cores Tipo azul, vermelho, preto Gostei, cara Fica legalzinho Vamos lá Gostei mais dele do que o dragão Vai tender Vai fugir não, abelhinha Vai fugir não Que eu acertei de longe Nossa, essas explosões não estão vendo nada É muita poluição Tá ligado? Na tela Fica meio tenso Vai, vai, vai Ataca Vai, morra Vai fugir não Já era Então, essa é a classe Quando você tá com 50% de vida Vai ativar o escudo lá E quanto mais vida você tiver Mais você vai absorver o dano dos inimigos Beleza? E o resto das habilidades vocês viram aí Então, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vamos fazer Barra Uma dancinha, vai Uma dancinha Vamos lá Então, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like aí Seu comentário, seu favorito E se possível compartilhar o vídeo Beleza? E pra entrar no clube do canal, galera Entra no nosso grupo do Facebook Que lá eu vou tá chamando a galera Fica mais fácil pra mim e pra vocês Porque não adianta vocês Deixarem o nome de vocês nos comentários Porque não dá pra chamar Se você tiver offline Então Não é questão de ser chato Mas não dá, cara É sistema do Trove Então seria muito mais fácil Deixar esse comentário O nome seu nos comentários Eu pegar Pronto Adicionar você Quando você entrasse Tinha lá O André te chamou Pra entrar no clube de jogos Seria muito mais fácil Eu não sei por que eles Dificultam tanto isso daí É um saco pra ficar chamando a turma Então você tem que tá online Pra mim poder chamar Então no grupo do Facebook Sempre que tiver vaga Eu vou tá avisando lá Beleza? Se você não tiver Facebook Aí vai ficar um pouquinho mais difícil Você É... Entrar, né? Você vai ter que achar algum Officer do clube online Pedir pra eles Mas tem que ver Se tem que torcer Se tiver vaga Se tiver vaga Ele vai chamar Se não tiver Paciência Beleza? Então galera Eu vou ficando por aqui Falou Fui Então é isso galera Se vocês curtiram o vídeo Deixa seu like Comentário favorito Beleza? Isso ajuda demais No crescimento e divulgação do canal Siga a gente nas redes sociais Twitter e Facebook Estão tudo na descrição E se você é novo por aqui Inscreva-se Até a próxima